Olá, seja mais do que bem-vindo, agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você é apenas um inscrito, você acaba que se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Hoje eu estou trazendo um Intelzinho E3-1241V3. Ano de introdução foi em 2014 com micro arquitetura e 22 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no Brasil, fica em 224 reais, já para você importar ali nos amigos chineses do AliExpress, fica em 189 reais. Lembrando que esses valores podem mudar a qualquer momento e quem sabe que algum tempo, 2 anos, 3 anos, pode ser que melhore ainda mais. Tecnologia Hyperthread, ele possui sim, são 4 núcleos reais e 8 linhas de instruções. Logicamente a gente precisaria de uma porcentagem um pouquinho maior, mas já que a gente já tem isso aqui respeitando a arquitetura, ano de fabricação, a gente vê que está mais do que bom, vai ajudar com certeza aí nos seus jogos basicamente. Tecnologia Torbush, ele possui sim, são 3.5 no base e o nosso Mac chegando até 3.9. Excepcional, a gente não precisa nem esquentar a cabeça com relação a desempenho, falando aqui em questão de clock, o clock básico ali que a gente tem já sem a necessidade de a gente estar fazendo overclock no processador. Então já é um ponto bastante positivo aqui. Memória Cache são 8 MB de cache, a mesma coisa que a gente encontra em processadores da segunda, terceira, quarta geração. Então a gente está tudo bem aqui, não precisa esquentar a cabeça com relação a isso daí não. Controlador de memória, a gente tem o DDR3 trabalhando a 1600 MHz com seu limite máximo de 32 GB. A gente sabe que essa porcentagem aqui é ideal sim para a linha games e se você quiser acompanhar mais coisas relacionadas a isso daqui, já faça sua inscrição e vem fazer parte exatamente agora da nossa comunidade. Canais de memória, a gente tem dois canais, então aqui a gente pode estar utilizando aqui o Dual Chain. Vê as referências que a sua placa-mãe pode te oferecer para que a gente tenha o máximo de proveito de tecnologia que esse processador está querendo oferecer. A gente tem que ter a mesma coisa nas nossas placas-mães. Então escolha sempre corretamente a questão do chipset. O soquete da placa-mãe do processador envia o LGA1150 e o chipset compatível é o H81 e o B85. Você pode escolher um desses dois, a gente vai ter suporte para essa linha aqui do 1150 e logicamente para esse tipo de processador. O TDP desse produto maravilhoso aqui fica em 80 watts. A gente precisa de uma aprimoração para a cúlia de 120 até 135 de TDP, limite dissipável, que a gente está falando aqui de cúlia. Então você precisa de um cúlia com 135 de TDP para que você consiga dissipar todo esse calor que ele vai produzir aqui basicamente. O limite estável dessa máquina aqui é 64 graus. Isso aqui é muito perigoso porque se você começar a utilizar esse processador, de repente você está jogando, ele chega ali nos 80, 90 ou fica nos 79, alguma coisa assim, você está perdendo o clock, você está agredindo todo o seu sistema e consequentemente a vida útil desse processador e outros componentes que você tem, é sempre importante a gente respeitar aqui o limite estável e também a temperatura do nosso computador, em especial aqui o nosso processador. Controlador de vídeo, a gente não possui vídeo integrado para essa máquina aqui, então vou ter que fazer um investimento aí com relação à placa de vídeo. Se você estiver perdido com relação à placa de vídeo, o que você vai para? Deixa a placa de vídeo aqui nos comentários para a gente comparar se realmente vai funcionar, se vai dar tudo certinho com esse processador. Geralmente a gente precisa de um processador que tenha folga para a gente utilizar, pelo menos ali quem sabe, a gente não sabe, mas pelo menos ali quem sabe pelo menos 100% da placa de vídeo. Hoje em dia é muito difícil a gente utilizar 100% da placa de vídeo, mas sempre há uma possibilidade, tá? O que a gente não pode provocar é no processador, é um estresse dele, ele acaba que batendo 100% ele não fica interessante ali para você jogar e que venham os travamentos. Controlador PC Express a gente tem um 3.0, dá para poder fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo e também à placa mãe. Escolha um chipset interessante para que você consiga tirar o melhor proveito aqui desse processador. Fonte potencial, sempre potencial, com seu limite mínimo de 450 até o seu máximo de 650. Lembrando que essa porcentagem, assim como eu falo em todos os vídeos, ela vai aumentando conforme for a sua placa de vídeo. Então se você tem uma placa de vídeo um pouquinho mais parrudinha, com certeza você vai ter que aumentar essa porcentagem de fonte, tá? Deixa aqui também nos comentários qual fonte você pretende colocar aqui nesse set game, tá? Eu vou te falar se realmente vai valer a pena ou não. Lembrando que a gente tem diversas fontes custo-benefício, eu vou te indicar as melhores aqui através dos comentários, tá? Não se esqueça nunca de utilizar filtro de linha. Agradeço a todos vocês pelo carinho, a gente sempre vai estar junto. Não deixe de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade. Comunidade só existe quando tem vocês. Aqui a gente responde todos os comentários, tá? Fique sempre à vontade, a gente sempre vai estar junto. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês.